Foi no Centro Universitário Mater Dei, foi uma iniciativa do curso de Direito. O curso de Direito busca sensibilizar os nossos alunos no campo das relações internacionais, do direito internacional, além da parte técnica, uma demonstração de solidariedade. A instituição tem que estar envolta com o que acontece na comunidade, ela não pode estar fechada aos seus muros e o que acontece no mundo, no Brasil, é extremamente relevante para que a comunidade acadêmica saia sempre mais discernida. O casal Rostislav e Fabiana Tronenko foi convidado para falar sobre a guerra e as consequências. A ex-embaixatriz do Brasil em 2021 lembrou que o povo ucraniano tem memória histórica de agressões, como a invasão russa na década de 1930, quando o povo passou fome, evento conhecido como Rolodomor. Isso aí foi a vida de mais ou menos até 10 milhões de ucranianos, então isso para a gente é um tema muito forte. E por isso a senhora vem tratando esse assunto, porque pode ocorrer novamente em função dessa guerra? A gente teme bastante, porque com essa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia, o desabastecimento no mundo está ficando cada vez mais forte. Isso pode haver, sim, uma falta de alimentos, levando muito... Os órgãos internacionais prevêem que até 50 milhões de pessoas podem sofrer de fome. O ex-embaixador no Brasil, ano passado, lembrou que a guerra com a Rússia não começou em fevereiro deste ano, quando o exército russo entrou na Ucrânia. E sim, há mais de oito anos, quando a Crimeia foi invadida. Para a Ucrânia é guerra pela liberdade, pela independência, pela soberania. Nós não colocamos essas questões, assim como o que está de integridade territorial, na mesa, nas negociações. O diplomata acredita na vitória da Ucrânia. Apesar de luta muito desigual, muito injusta, a Ucrânia vai vencer e vai liberar todos os nossos territórios, tanto da Crimeia como de Donbass. Mas, para isso, a ajuda internacional é decisiva. O fundamental é essa ajuda política, econômica, com seis pacotes das sanções econômicas que elevam o preço da agressão para a Rússia e ajuda técnico-militar. Graças a essa ajuda, desses três fatores, dos países europeus, países ocidentais, países desenvolvidos do grupo G7, a Ucrânia continua a resistir e vai prevalecer. Para a ex-embaixatriz do Brasil, vencer a guerra é condição fundamental para a Ucrânia seguir existindo como país. Para essa guerra acabar, ela é muito simples. Basta a Rússia parar de atirar. Eu fico muito chateada com as pessoas que falam por que o presidente Zelensky não acaba logo com essa guerra. É muito fácil falar quando você desconhece a história. E uma pessoa que fala isso é desprovida de conhecimento. Porque muitas pessoas, ao longo dos séculos já, deram suas vidas para que a Ucrânia fosse livre, para que a Ucrânia se liberte. E se não for desse momento, não será mais. Então, para essa guerra acabar, basta a Rússia parar de atirar. Porque se a Ucrânia parar de atirar, é a Ucrânia que acaba.